Um jogo do Sony QXZ de terror, que não é 8-bit, é numa realidade? É possível? Opa! E rapazes, era tranquilos? Prazer um pra vocês, Executable Education, que é o joguinho do Sony QXZ. Vai ser bem louco, galera. Ok, vamos jogar, vamos conferir, vamos com tudo. Mas antes, não esquece, molecada, se você curte o Sony QXZ, jogos de terror de são zoeira, inscreva-se, que isso vai ser uma das coisas mais loucas que eu já já joguei nesse canal. Vou jogar no hard, que eu sou brabo, hein? Mentira! Aqui no meio é o normal, né? Vou jogar no normal, né? Tem que pegar o passaporte até o final do dia. Ah... Tá bom, sai, sai, sai. Olha isso, mano. Como se deleta o vírus Sony QXZ. Olha que referência boa, cara. Tem como sair aqui? O cara trabalhando aí, rapaziada? Vocês estão bem aí? Acho que eu vi algum bicho ali, hein? Eita, caralho! Mas eu pego o passaporte disso! Demônio! E-mail... Aqui, ó, ó, ó. Puxei no computador. PFY. Apple... Pai, torta de maçã. Society. Que isso, que isso, que isso? E-mail. Cruz e... E deu erro, deu erro, mano. Deu erro, deu erro. Que isso? Eu já era. Posso sair? Ah, eu me chorei. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Building. Sai, 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 sai. Corre, corre. Sai, 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 sai do menu. Sai, me lasquei. Ai! Tudo bugado. Vou andar abaixada pra ele não me ver. Ele tá me vendo, gente. Roubado! Vem pra cá, vem pra cá, trouxa. Vem pra cá, vem pra cá. Eu vou lá pro outro lado. Uai. Sai, 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 sai. Corre, 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 que ele tá vindo. Mas ele tá gigante. E aqui, aqui, aqui. Uai. Liberei, 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 liberei. Deixa o bicho vindo. Deixa o bicho vindo. Eu tô pronto. Que isso? Como é que eu vou botar esse código ali? Pode ter PC. Como é que eu vou desbloquear esse PC, galera? Vou comer o seu coração. Ô, bicho, ô, bicho, ô, bicho, ô, bicho. Coloquei mais um. Corre, 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 corre. Foi mais outro. Ele tá de lado, porra. Aí, 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 você vacila comigo, hein, jogo. Morra. Morra. O bicho vem aqui, meu Deus. Aqui, aqui, aqui. Three, foi. Bicho, cadê o bicho? Cadê o bicho? Olha ele correndo, mano. Aqui, Earth. Foi, 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 foi. Corre, corre do bicho, corre do bicho. Ahn... Guide? Não entendi o tachito ali ainda. Foi, 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 foi. Guide? Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá. Deixa o bicho vem, deixa o bicho vem. Não adianta correr, não adianta correr. Estou ali no meio? Sim. Aqui, aqui, aqui. Não entendi, tá escrito, não entendi, tá escrito, vou sair. Bloqueei tudo. É bonitão. Com o computador, caceta. Waze. Some. Foi, 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 foi. Mais quantos? Falta com o PC, falta com o PC aqui. Falta mais algum? Ali, open ali. Tem que abrir ali alguma coisa. Vamos dar, vamos dar uma despistada nele. Bicho tá ali, galera. Bicho tá brabo. Vem em cima de mim. Deu a volta. Vem, 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 vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Open. Pra onde eu fui, pra onde eu fui, galera? Eu sou o Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog. Se você tiver algum problema, encontre-me e eu vou te ajudar. Que isso? É balde? Bora, bora. Eu vou pegar um número ao invés. Um número ao invés. Eu nunca joguei balde não, galera. Oito, zero. Que isso, meu Deus. Que vem depois de três. Quatro. Cadê o quatro? Cadê o quatro? Vem quatro. Cinco. De quatro. Eu respondi quatro. Eu respondi... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, o homem. Ah, me cercou, me cercou. Corre. Loucura, mano. Vamos correr dele, vamos correr dele. Já vi o Koro jogando já, só não sei como se joga. Ah, o Sonic virou XZ. Não! Não! Sai, seu louco. Me cercou. Não, calma, Sonic. Calma, 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 calma. Morri. Ah, rapaziada. Virou balde do nada. Mas foi um jogo bacana. Curti. Vocês gostaram? Deixa os comentários aí. Vai ser muito bom o comentário de vocês e poder responder. Eu vou ficando por aqui, molecada. Até a próxima. E valeu. Fui! Uh! Tchau, 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 tchau Obrigado.